Outra coisa, aqui na Paizinho, como é só nós, nós podemos ministrar as aulas do jeito que a gente quer. Então o aluno tem dificuldade em equilíbrio, onde ele vai começar primeiro? Aqui na bicicleta. Pode ir. I remember our last summer, when your heart met mine, we would dive into the ocean, always side by side, I remember our last summer. Conseguiu, aí ó, viu? Então essa é uma situação, se fosse com a moto, era mais pesada, ela teria dificuldade para segurar a moto. Você vê que eu aqui, ela colocou o pé com segurança, depois que eu cheguei, você vê que ela mesmo se virou. Se fosse na moto, o peso da moto ela não conseguiria segurar, tá? Então é isso aí. Consegue ir para frente um pouquinho? Ó, isso. Desce, tudo bem, vai. Foi o mais forte. Isso. Vai lá, ó. Isso. Essa é a questão da bicicleta Mais uma vez a prova Ela é mais leve Fica mais fácil para segurar Tá certo então? Venha papaizinho Venha